Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender um truque bastante importante aqui no Microsoft Teams. Como ativar o Dark Mode. E o Dark Mode é super essencial para ajudar aí na preservação das nossas vistas. Ele acaba alternando as cores para que o nosso olho se adapte melhor, não fique tão cansado. E pouca gente conhece esse truque. Bom, eu estou aqui no meu Teams e aqui no canto superior, onde fica o nosso ícone, basta você clicar, vir em configurações e perceba que já no geral aqui, na parte superior, nós já temos aqui o tema. Então ele tem três temas atuais. É o padrão, o escuro e o de alto contraste. Então, basta eu selecionar aqui o escuro e já entro aqui no meu Dark Mode. Que dependendo do horário do dia, ele é bem menos agressivo às nossas vistas. Ou então você pode deixar ele de forma permanente. Infelizmente, ele ainda não tem essa programação por horário, como alguns aplicativos mobile, por exemplo. Mas você pode ativá-lo manualmente e desativá-lo quando preferir ou deixar ativado de maneira permanente. E aqui nós também temos o alto contraste. Que aí é para quem tem necessidade, problema de visão e essas questões. Ele ajuda bastante. Eu sempre deixo ativado permanentemente aqui o modo escuro, meu Dark Mode. Que, para mim, é bem menos agressivo às minhas vistas. Fica bem menos cansado no final do dia. Então, essa dica que eu deixo aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de avaliar. Deixa eu no gostei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para mais dicas. Mas é isso. Vou nessa e falou. Tchau. Tchau.